E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozão de 100 dias, os desafios que vocês têm me mandado e hoje, como vocês puderam ver aí no título e na thumbnail, nós vamos fazer 100 dias bem diferenciados nada de mega explorações, nada de mega plantações, nada de mega minerações e sim, piscicultura apenas e pra quem não sabe, piscicultura não é apenas pescar com a varinha, com a rede, com a tarrafa, sei lá o que você usa mas piscicultura é a prática de criar e cultivar peixes em ambientes controlados, como tanques, lagoas ou sistemas fechados aqui no caso do Stardew Valley, lagos de peixe e mano, incrível como Stardew Valley tem um recurso tão legal e a gente quase não usa, usa apenas quando precisa do caviar lá pra completar o conjunto de cinema, que são esses lagos de peixe então, dessa vez a gente vai estar explorando a fundo aí esses lagos, colocando vários tipos de peixe, fazendo vários cultivos e vivendo da renda desses lagos aí e dos peixes, é claro bom, eu tracei pouquíssimas metas pra esse vídeo, tá? pra não ficar algo muito chato, muito regrado e a gente ter uma certa liberdade no decorrer dos dias mas, o grande objetivo é fazer um criatório de peixes e ter, no mínimo, 10 lagos até o final desse vídeo e cara, pode ficar tranquilo que a gente vai ter muito mais do que isso outro objetivo aí que eu tracei também, que tem relacionado a pesca, é ter o nível máximo de pesca, né? e também pescar todos os peixes mas, já adianta vocês que esse de pescar todos os peixes, eu não completei até porque, pra completar todos os peixes, a gente tem que ter acesso à ilha e eu não acessei a ilha, né? então, também tem outros peixinhos aí que eu não peguei do pântano da bruxa, por exemplo, do covil dos insetos enfim, isso não vem ao caso, a gente pode fazer uma parte 2 aí, caso vocês que... e traçados os objetivos, galera, a única regra que eu criei aqui é que os nossos lucros deveriam ser majoritariamente de pescaria ou da piscicultura, tá? como a gente virou pescador, piscicultor nossos lucros deveriam ser disso então, todas as plantações, todas as joias todos os outros itens coletáveis que a gente encontrar aí no decorrer até os itens animais nós não vamos vender, porque a gente vai trabalhar apenas com peixe e com piscicultura, beleza? então, antes da gente entrar aqui no dia 1 já deixa o likezão, se inscreve no canal galera, esses vídeos dão muito trabalho pra fazer pra vocês terem uma noção eu gastei 14 horas apenas de gravação, tá? fora o tempo total do save, que já tava beirando as 20 horas além de gastar quase um dia inteiro pra editar isso daqui pra ficar bonitinho pra vocês aí, só desfrutar então, por favor, se inscreve aí no canal eu sei que mais da metade do povo que assiste os vídeos de 100 dias não são inscritos mas, considere se inscrever aí porque isso aí me ajuda muito e me motiva a trazer mais e mais episódios dito isso, bora pro primeiro dia e como de costume, né? dia 1, dia de criar o mundo dia de criar o personagem personagem o qual eu coloquei o nome em homenagem ao melhor pescador de Stardew Valley que é o Willy nós seremos o Willy Jr e já chegando na nossa fazenda abandonada que logo logo se tornará uma referência na arte da piscicultura eu já preparei um solo ali pra plantar algumas coisinhas que serão necessárias depois que eu plantei essas sementes eu coletei algumas madeirinhas pra fazer o nosso primeiro baú pra guardar os excessos de coisa e ficar sempre com o inventário disponível e saí primeiramente ali na área do ônibus pra encontrar alguns itens de coleta também segui caminhando até chegar lá no mercado do Pierre onde eu comprei algumas sementinhas e apenas as que eu vou precisar ali no centro comunitário e algumas que sobrarem eu vou usar como alimento porque, como eu já falei, né? os nossos lucros serão apenas da piscicultura e da pescaria, tá? então todos esses itens que a gente conseguir através do cultivo eu não vou vender saindo do armazém do Pierre eu já desci em direção à praia pra ir coletar e também no caminho coletei as lixeiras quando eu cheguei por lá eu já coletei alguns itens no chão e encontrei nosso primeiro artefato e, consequentemente nosso primeiro item pra doar ali no museu ah, e já que eu tava aqui pela praia eu decidi mostrar pra vocês que eu estou usando o mod Visible Fish que eu adicionei ele aqui pra o vídeo ficar mais bonitinho até porque, né? a gente vai trabalhar muito com peixe aí no decorrer desse vídeo fui direto ali no museu pra entregar aquele artefato pro Gunther e já conseguimos 250 ouros de recompensa e, coletando por ali mesmo eu já encontrei mais um pontinho de artefato que me rendeu uma costela pré-histórica que, imediatamente eu já voltei no museu e entreguei pro Gunther também e, quando eu voltei pra fazenda já plantei e reguei aquelas sementinhas que eu havia comprado e eu decidi ir lá nas montanhas pra coletar e encerrar o meu dia e isso foi uma boa decisão, tá? ter subido ali nas montanhas foi muito bom porque eu já consegui o nível 1 de coleta no primeiro dia e assim encerramos e hoje finalmente teremos acesso a ferramenta que nos colocará dentro da temática desse vídeo então, já logo fui cuidar das coisas da fazenda e depois ler a cartinha do Willy também dei uma leve limpadinha ali nas proximidades da minha casa com o intuito de pegar algumas madeiras pra fazer mais um baúzinho onde eu vou guardar os peixes lá perto do lago né, já que o nosso inventário é minúsculo no começo e também, antes de sair da fazenda eu já plantei e reguei mais uma sementezinha que eu encontrei por ali e nela vai nascer uma couve-flor chegando lá na praia eu já falei com o Willy e ele me apresentou a vara de pescar ousada dele que vai dar pro gasto por enquanto mas logo logo a gente compra uma melhorzinha eu decidi não pescar aquela pela praia hoje mas sim lá no lago porque no começo do jogo os peixes de lá valem um pouquinho mais e convenientemente o próprio Willy já tava pedindo uma missão de pescar 3 peixes sol que eu decidi fazer ela ali na cidade mesmo antes de ir pras montanhas fiquei em busca desses 3 peixes sol mas como o dia era de azar demorou um pouquinho pra eles aparecerem e quando eu fiz gol segundo o peixe sol da missão eu já consegui um baúzinho com alguns cobres e lá pelas 15 horas eu consegui o terceiro peixe com mais um baúzinho cheio de iscas agora eu só preciso apenas conversar com o Willy pra gente completar essa missão e receber a recompensa quando eu cheguei lá nas montanhas onde eu decidi pescar o resto do dia eu encontrei mais um artefato então eu continuei no trabalho duro da pescaria até as 18h30 onde eu consegui um outro baú com umas recompensas que vieram pra alegrar o meu dia e lá pela meia noite e 40 depois de fisgar vários e vários peixes eu consegui um outro baúzinho com os minérios e quando chegou as 2 da manhã eu recolhi algumas coisinhas pra levar pra casa e desmaiei pela rua mesmo e nessa noite e ao amanhecer o dia 3 o Clint já veio nos visitar e nos deu a receita da fornalha e uma missão de construir uma fornalha que é padrão aí do jogo todo mundo já sabe e antes de ir lá pra praia pra completar aquela missãozinha do Willy e também pescar um pouquinho por lá eu já plantei uns brotos de arroz que eu havia conseguido ontem e juntei mais madeiras pra fazer um outro baú cheguei no museu logo cedo pra doar aquela flauta que eu havia encontrado e em seguida já completei aquela missãozinha do Willy ali na praia mesmo e já me preparei meu acampamento ali pra passar o dia inteiro pescando na beira da praia eu fiz essa sequência de pescas aí até as 19h20 da noite quando eu consegui um outro artefato e depois de mais uma sequência de pescas a gente chegou a 1h30 da manhã quando eu recolhi alguns itens e me direcionei pra cidade onde eu desmaiei final desse dia a gente teve nível 4 de pesca e amanhecendo o dia 4 eu já encontrei mais um artefato ali na fazenda mesmo e comecei a regar toda a minha plantação eu peguei alguns peixinhos ali no meu baú pra vender hoje pra juntar pelo menos 1800 pra comprar uma nova vara de pesca e otimizar um pouquinho mais potencializar os nossos lucros e antes de voltar lá pra pra praia eu passei pelo museu pra doar uns artefatos e a gente ganhou mais uma recompensa que eram algumas sementes às 9h da manhã eu já entrei na peixaria e comprei a nova vara de pesca e algumas discas e então às 10h30 eu já comecei outra maratona de pescas lá no lago lá pelas 20h30 da noite eu encontrei mais um artefato enquanto eu pescava e continuando a nossa maratona de pesca quando bateu meia noite a gente conseguiu mais um baú com muitas recompensas boas cara dois anéis aí que vão nos ajudar e muito no decorrer dessa série e mais uma vez eu digo hein ainda bem que eu gravo tudo pra ninguém falar que eu tô cheatando e pra encerrar a minha noite eu cheguei no nível 6 de pesca e lá pela 1h da manhã eu enchei meu inventário e voltei pra casa eu até conseguiria dormir a tempo mas infelizmente meu caminho tava bloqueado por lixos e eu acabei desmaiando ali pela fazenda mesmo no final desse dia a gente teve pesca nível 5 e eu escolhi a profissão de pescador também tivemos pesca nível 6 e já no dia 5 a gente recebeu a visita da Marni com um cachorrinho pra gente e esse cachorrinho eu dei o nome de Yonzol hoje ficaram prontas algumas xeriveas que eu colhi e já plantei algumas couve-flores que eu havia ganhado lá no museu reguei tudo que tinha pela fazenda li as cartas que eu recebi cortei madeiras pra fazer mais um outro baú e fui lá na mercadora mas nela eu não encontrei nada de bom hoje depois eu voltei pra cidade pelo caminho do ônibus pra ativar aquela cena do centro comunitário que eu já fui lá imediatamente ler aquelas placas estranhas que por enquanto a gente não entende nada chegando nas minas eu arrumei a minha base e fui descer alguns andares e logo no terceiro eu já tive essa benção aí dos deuses do Stardew Valley e consegui uma semente de fruta antiga, cara vai vendo só porque a minha renda principal vai ser piscicultura veio uma semente de fruta antiga logo no dia 5, né? que maravilha lá pelas 14 horas eu consegui chegar no andar 5 e depois às 16h30 no andar 10 às 19h50 a gente chegou no andar 15 e depois disso eu até desci mais alguns andares mas infelizmente eu não consegui chegar no andar 20 pra salvar um outro elevador e lá pela 1h30 da manhã eu saí das minas com alguns itens pra levar pra casa e acabei desmaiando ali no caminho finalizamos o dia com cultivo mineração e combate nível 1 além de mais de 5 mil dos nossos primeiros peixes ao acordar eu já fui direto ler as minhas cartas que a propósito tinham bastante ali na caixinha logo eu reguei toda minha plantação e também coletei madeiras pra fazer o nosso primeiro espantalho e feito isso a gente coletou a recompensa por essa missão depois eu também coletei alguns recursos e preparei uma areazinha pra colocar o nosso primeiro lago de peixes e já me direcionei pro museu lá eu ganhei várias recompensas sendo uma delas a semente plantável de fruta antiga saindo do museu eu passei pela cidade e peguei mais uma missãozinha de pesca ali no mural mas agora é pro clint e também peguei a minha picareta lá em casa pra ir coletar algumas pedrinhas lá nas minas e eu fiz isso no andar 1 quebrando sempre aquelas pedras maiores lá pelas 4 da tarde eu consegui tudo que eu precisava e já fui direto na carpintaria pra iniciar nossa primeira construção e logo a gente vai ter o nosso primeiro lago levei as coisas do baú do lago pra casa mas eu precisei fazer um outro baúzinho pra colocar as coisas por lá porque já tava cheio e eu também separei algumas coisinhas que possivelmente a gente vai usar no centro comunitário e plantei aquela fruta antiga mais tarde eu fui lá na torre do mago pra falar com ele pra gente poder entender agora os conjuntos do centro comunitário e por enquanto o mais diferente que veio é o conjunto grudento que requer 500 seivas ah, isso porque eu marquei lá na criação do mundo os conjuntos aleatórios acho que eu não tinha falado antes eu logo encerrei meu dia com mais 600 dólares na carteira e no começo do dia 7 eu já li uma nova receita na televisão e ao sair pra rua eu recebi alguns biscoitos da minha mãe e como podemos ver a Robin está construindo o nosso primeiro lago e nele eu pretendo colocar o primeiro peixe da nossa coleção que no momento é a anchova a não ser que eu consiga comprar um baiacu lá na mercadora hoje também hoje a gente teve algumas colheitas de batatas, tulipas e couves mais tarde eu fui lá na mercadora mas acabei não comprando nada e depois eu passei na casa do prefeito pra presentear ele que estava de aniversário também passei no museu pra doar dois itens e no PR pra comprar mais sementes e isso não vai ser pra lucrar, tá? mas sim pra gente conseguir níveis de cultivo e poder fazer jarras e com as jarras conservar as ovos que a gente vai ter dos lagos e vender ovos maturadas beleza? e além disso tudo isso que a gente for cultivar será fonte de comida pra nós ir pras minas pra nós cortarmos madeiras e poder trabalhar tranquilo na fazenda aí sem falta de energia voltei pra casa e já plantei tudo pescando lá no lago pra minha sorte tinha algumas bolinhas ali por perto que me renderam muitos peixes em pouco tempo até que lá pelas duas e meia da tarde eu consegui um diamante veja bem e mais tarde lá pelas onze e meia da noite eu cheguei no nível sete de pesca e decidi voltar pra casa e hoje eu encerrei meu dia com pesca nível sete como eu já falei e quase três mil de lucro só de peixes e no dia oito a gente teve algumas outras colheitas de flores além do nosso primeiro lago construído finalmente eu decidi dar uma cuidadinha na fazenda hoje pra me preparar pro nosso segundo lago então eu deixei essa time lapse pra vocês acompanharem um pouquinho aí do meu trabalho lá pelas dez da manhã eu decidi buscar algumas anchovas pra jogarem no meu lago então eu peguei algumas riscas no meu baú peguei a varinha de pesca lá nas montanhas e desci lá no museu agora pra doar mais alguns itens cheguei na praia lá pelas treze horas e já comecei a pescar e só lá pelas dezessete e vinte que eu consegui a nossa primeira anchova e depois de algumas horas eu consegui as outras duas que precisava então voltei pra casa pra arrumar as coisas e já joguei esses três peixinhos ali no primeiro lago aproveitei pra fazer uma plaquinha de pedra e colocar ali no lago pra servir de identificação e eu saber quanto que tá a população de cada lago e finalizei o dia com coleta nível 2 logo cedo as minhas anchovas já pediram algumas algas marinhas pra se multiplicar então já forneci pra elas o que elas pediram depois disso eu fui lá no centro comunitário pra doar e pra ver os conjuntos que iriam desbloquear depois que outras salas estivessem disponíveis pra mim e incrivelmente veio um conjunto que faz total sentido pro nosso tema do vídeo cara que é o conjunto piscicultor olha só que legal mano e além disso veio um conjunto de plantas raras e graças àquela semente antiga que a gente conseguiu lá no dia 3 olha só que maravilha já tá praticamente garantido além disso também veio o conjunto de cervejeiro ali que daí qualquer coisa a gente fala com a Pan que ela é a mestre das bebidas fui lá no museu pra levar aquela concha de náutilo e depois eu subi nas montanhas pra aproveitar o dia todo e descer alguns andares nas minas terminei com a minha energia lá no andar 30 hoje e já voltei pra casa pra descansar final do dia mineração nível 2 e comecei o dia 10 decidindo melhorar o meu machadinho e depois pescar então assim que o Clint abriu eu já deixei as coisas com ele e saindo da ferraria eu fui lá pra praia pra pescar alguns peixes ao meio dia e 40 eu consegui pescar duas armas muito boas e super raras ali no baúzinho e isso vai ser muito útil nas minas tá principalmente essa espada aproveitei que o William tava trabalhando hoje e já vendi alguns peixinhos pra ele conseguindo a conquista dedo verde e acho que é 15 mil de ganhos totais pra conseguir essa conquista então eu fiz esses takes aí de pesca até que eu atingi eu fui pra casa pra dormir nessa madrugada então a gente teve a pesca nível 8 que eu já falei e mais 400 dólares de lucro ao amanhecer o dia 11 a gente recebeu 500 dólares da mamãe e também uma missãozinha do machado perdido da Robin que vai garantir mais um dinheirinho pra nós depois de ler as cartas eu reguei minha plantação colhi os meus arroz e fui verificar o meu lago que estava pedindo agora duas conchas pros peixes se multiplicarem fui lá no museu pra doar aquelas esmeraldas que eu havia encontrado e também passei na praia pra ver se eu encontrava alguma concha pro lago mas infelizmente hoje não tinha nada antes do meio dia eu fui lá no andar 1 das minas pra juntar mais algumas pedras e fazer o nosso segundo lago de peixes e rapidamente eu consegui todas elas e isso no mesmo momento em que minha energia estava prestes a acabar então foi muita sorte ao sair dali eu já aproveitei pra levar algumas coisinhas comigo e colocar nos baús lá em casa pra organizar e por fim às 12h20 da tarde eu já iniciei a construção e pra encerrar o meu dia eu deixei mais um trechinho aí de uma limpeza e organização que eu estava fazendo na fazenda no dia 12 os nossos peixes deram a sua primeira ova que a gente já vai poder guardar pro conjunto de piscicultor lá do centro comunitário após cuidar da fazenda eu fui lá na floresta pra buscar o machadinho perdido da Robin e em seguida eu passei na praia pra pescar algumas sardinhas pra colocar naquele segundo lago que vai ficar pronto amanhã e eu até achei uma das conchas que a gente tá precisando lá pro lago das anchovas fiquei uns minutinhos por ali e pesquei vários peixes e ao meio dia eu consegui a última sardinha que eu queria pra jogar no lago amanhã ah e vale falar tá que pode jogar só um peixe tá eu tô jogando três pra eles se multiplicarem mais rápido mas pode jogar só um que funciona também aproveitei que o Willy tava por ali já vendi alguns peixinhos pra ele e na volta pra casa passei pelo Clint pra pegar o machado que tava pronto chegando na fazenda eu coloquei pra fazer uma barra de ouro e peguei aquela concha que eu ia usar no centro comunitário pra jogar ali no lago e fazer os peixes se multiplicarem de uma vez e agora as nossas anchovas podem se reproduzir até uma população de sete e depois pra acabar com toda a minha energia eu comecei a cortar algumas árvores ali pela fazenda e com elas eu fiz mais alguns baús pra organizar melhor as minhas coisas porque eu gosto de manter separado por categorias como minas madeiras ferramentas comidas e outras coisas e já no dia 13 é dia de festival então somente amanhã que a Robin vai terminar o meu lago hoje também eu colhi algumas couves e as primeiras couve-flor e como eu não tinha muita grana eu vou comprar só um pouquinho de morango e eu vou usar eles pra comer nas minas mesmo e nada de fazer dinheiro com eles depois eu fiz essa timelapse e gastando toda a minha energia antes de ir pro festival ao chegar por lá eu comprei todas as sementes que eu podia e já aproveitei que todos os moradores estavam por ali pra me apresentar pra todo mundo e conseguir completar aquela primeira etapa da missão de apresentações e pra encerrar eu coletei todos os ovos e ganhei o prêmio principal que era um chapeuzinho de palha já no dia 14 a gente teve uma nova receita na televisão e ao sair pra rua tinham fornalha lago e plantações pra cuidar após eu fazer tudo isso eu peguei comida e decidi ir pras minas consegui chegar no andar 35 às 9h20 da manhã no andar 40 ao meio-dia e 20 no andar 45 às 15h10 no andar 50 às 19h20 e no andar 55 às 22h30 da noite foi quando eu decidi voltar pra casa também quando eu cheguei em casa eu arrumei todo o inventário coloquei alguns ferros pra derreter também separei uma lágrima uma congelada pro centro comunitário e outra pro museu e por fim joguei todas as sardinhas lá no novo lago que ficou pronto hoje e nessa noite a gente teve mineração nível 3 e combate nível 2 e ao amanhecer o chuvoso dia 15 os meus dois lagos estavam com desejos um deles queria um mexilhão e o outro queria um diodo congelado e por sorte eu possuía os dois itens ali em casa então foi bem de boa saí da fazenda com a minha cadeira pra entrar no bosque secreto hoje e lá eu coletei algumas coisinhas e fui tentar pescar o madeirão e o bagre já que tava chovendo às 9h da manhã eu consegui o madeirão e logo após consegui o bagre também ao sair do bosque aconteceu a cena do Vincent e da Jess na porta do esgoto que futuramente a gente sabe o que acontece então eu fui lá no rio da floresta pra buscar o Alocine que também só vem em dias de chuva e como vocês podem ver eu consegui pegar muitos outros peixes antes do Alocine aparecer e quando ele veio eu até recebi a isca de volta fui lá no museu pra doar o item que eu tinha separado e por fim fui lá no Willy pra vender alguns peixinhos e já passei na praia pra coletar tudo mais tarde ainda eu passei em casa pra arrumar algumas coisas e também lá na Robin ganhando assim 250 dólares de recompensa pra encerrar meu dia eu decidi tentar pescar o peixe pedra e o peixe fantasma que aparecem lá no andar 20 das minas e consegui o primeiro deles que era o peixe pedra às 19h20 e logo em seguida às 20h10 da noite o peixe fantasma apareceu também voltei pra casa pra arrumar as coisas e decidi guardar aqueles peixinhos que eu havia pego nas minas pra jogar nos lagos futuramente já que eu não preciso deles pro centro comunitário agora depois pra terminar com toda a minha energia eu cortei mais algumas árvores ali na fazenda e encerrei o dia com coleta nível 3 no dia 16 eu comecei coletando mais algumas ovos dos meus lagos de anchova e decidi separar as minhas ferramentas e a fornalha pra ir lá pras minas hoje reguei minha plantação antes de sair e no caminho presente cheio linos completando assim a segunda e última etapa da missão de apresentações cheguei no andar 60 depois de muito tempo e como o dia tava de muito azar eu decidi deixar pra lá as minas hoje e ir lá em casa pra pegar a vara de pesca e tentar pescar o chione ali no andar 60 ele até apareceu uma vez mas foi um pouquinho difícil e eu acabei perdendo e depois de muitas e muitas algas já era quase uma da manhã então eu enchi meu inventário e voltei pra casa mas infelizmente eu acabei desmaiando no caminho e nessa madrugada a gente teve mineração nível 4 e combate nível 3 e chegando no dia 17 eu saí pra arrumar minha mochila e também pra colher algumas couve-flor e vagens que ficaram prontas e já plantei uns grãos de café que eu havia conseguido nas minas e fui cuidar dos lagos hoje também eu fui lá no centro comunitário pra completar o conjunto de plantações de primavera e como tava com muita sorte nesse dia já fui lá nas minas pra descer mais alguns andares chegando assim no andar 65 a 1 da tarde e logo depois cheguei no andar 70 também mas eu percebi que eu não tava gravando então vamos que vamos às 9 e meia da noite eu cheguei no andar 75 e depois da meia noite eu cheguei no andar 80 e decidi voltar pra casa e lá em casa eu arrumei todo o meu inventário e fui dormir nessa noite a gente teve nível 3 de cultivo e nível 4 de combate e amanheceu o dia 18 com o nosso lago de anchovas produzindo mais uma vez e com a capacidade máxima de peixes neles que é 10 e as nossas sardinhas também pediram duas conchas mas agora eu não tenho vou ter que catar lá na praia depois de cuidar de toda a fazenda eu fui lá presentear a pan que tava de aniversário hoje e também passei no museu pra doar uma joia após fazer isso eu fui na praia pra coletar e pra pescar e essas pescas que eu tô fazendo sempre é pra juntar dinheiro pra gente poder produzir mais e mais lagos fiz essa sequência de pesca até as 2 e 40 da tarde onde eu peguei um baú com alguns irídios e também já vendi alguns peixinhos ali no ilho pra conseguir espaço no inventário e seguir pescando lá pelas 4 e 40 da tarde eu interrompi mais uma vez a nossa pescaria pra vender mais algumas coisinhas pro ilho e continuei pescando até chegar às 18 e 50 da tarde que foi quando eu decidi ir lá pro rio pra pescar uma brema que a gente vai usar num dos conjuntos também vai usar pra completar a coleção de peixes e claro pra jogar num dos lagos e a gente conseguiu ela de primeira às 7 e meia da noite final do dia mais 680 além de todo aquele dinheiro que a gente ganhou lá no ilho hoje comecei o chuvoso dia 19 recebendo uma missão da jode e também já coletei aquelas fornalhas e os lagos de peixes que estavam produzindo na fazenda fui pescar lá no rio pra juntar 5 mil e conseguir iniciar a construção de mais um lago ainda hoje e às 9 da manhã eu já tinha o suficiente então parei a pesca e fui lá completar a missão da jode e eu nem me lembrava que essa missão me daria uma boa recompensa e então já teria o dinheiro nem precisava ter gastado meu tempo pescando mas enfim de qualquer forma eu voltei lá no ilho pra vender aqueles peixinhos que eu havia pego e depois eu fui lá na robin pra iniciar a construção do terceiro lago depois disso eu decidi ir pescar no lago das montanhas mesmo pra alcançar o nível 9 de pesca ainda hoje e depois de 8 peixinhos conseguimos a nossa meta antes de dormir eu decidi ir lá na mercadora pra ver o estoque dela e acabei comprando um coco e um cacto e também terminei com toda a minha energia cortando algumas arvorezinhas nessa madrugada a gente teve pesca nível 9 e mais 605 dólares de lucro no dia 20 eu observei que a gente tem alguns conjuntos diferentes no centro comunitário como o da sala da caldeira que tá pedindo uma pilha que a gente ainda não tem e já que eu tava pensando em centro comunitário hoje eu decidi completar o conjunto do covo e com isso a gente desbloqueou o mural de recados a boa notícia do mural de recados é que a gente não precisa ir atrás do repolho roxo a má notícia é que a gente vai precisar de barra de irídio pra completar um dos conjuntos fui lá pras minas pra tentar encontrar um quarto de fogo pro conjunto da caldeira no centro comunitário mas acabei chegando no andar 85 e não encontrei nenhum então eu fiquei por ali até as 18 horas quando cheguei no andar 90 e já peguei a espada de obsidiana e de volta em casa eu arrumei todas as minhas coisas coloquei pra derreter mais umas barrinhas de ouro e pra encerrar eu fui presentear o Shane e hoje ficaram prontos os nossos primeiros morangos e também o nosso terceiro lago já tava construído e com isso eu já joguei um peixe pedra nele eu decidi upar um pouquinho mais a minha pesca fazer alguns covos pra pescar os peixes que faltam na coleção e hoje na mercadora eu tinha uma pilha pra vender por 1.500 dólares e eu decidi pescar e vender alguns peixinhos lá no ili pra conseguir comprar essa pilha e a gente vai poder completar totalmente a sala da caldeira então comecei a pescar às 10h50 da manhã e às 16h20 eu terminei com esse meu objetivo voltei lá na mercadora e comprei aquela pilha que eu já tinha visto da manhã e chegando em casa eu separei todos os itens que eu vou precisar pra sala da caldeira e agora nos falta apenas o quartzo de fogo e no dia 22 eu recebi a visita do Demetris e nos visita e dessa vez eu escolhi a caverninha de cogumelos porque a gente não tem um conjunto de artesão então tá de boa depois de cuidar da fazenda fui lá no centro comunitário doar os itens e a gente ganhou duas fornalhas com as doações que a gente fez ali na sala da caldeira em seguida eu fui lá nas minas para buscar o quartzo de fogo e comecei a descer alguns andares lá pelas 16h eu cheguei no andar 99 e encontrei o bendito do quartzo de fogo e logo depois já cheguei no andar 100 e pegamos a nossa primeira fruta estrela saí das minas e fui direto no centro comunitário para completar totalmente a sala da caldeira e com isso a gente vai terminar a nossa primeira reforma do centro comunitário nessa noite os junimos trabalharam nos carrinhos e amanhã a gente já vai poder usar eles no dia 23 a gente recebeu o comunicado da dança das flores que acontece amanhã que francamente eu nem quero participar não e hoje eu coletei pela primeira vez na caverninha dos cogumelos às 9 da manhã eu já cheguei no bosque secreto para ver se tinha algum morel para mim e consegui um por incrível que pareça e também já coletei pela praia onde eu consegui o mexilhão que o meu lago de peixe estava pedindo além disso eu consegui dois novos peixes nos covos e esses peixinhos dos covos eu estou pegando apenas para coleção mesmo e já voltei para casa para cuidar do lago e agora as minhas sardinhas poderão se multiplicar até o máximo de população antes de ir lá para o lago das montanhas fazer mais dinheiro eu passei pelo centro comunitário e doei o conjunto de produtos exóticos que me deu 5 pratos de outono para a gente se alimentar e seguido eu comecei a minha sessão de pesca lá no lago às 10 e meia da noite depois dessa sequência de pesca eu fui para casa para vender os peixinhos e já voltei lá no lago pela segunda vez para buscar mais algumas coisinhas que eu havia dropado no chão por falta de espaço no inventário e consegui chegar na minha cama no limite do tempo por pouco eu desmaiava e no final desse dia a gente teve mais de 2.600 de lucro e quando amanheceu dia 24 eu fiz mais um baúzinho para colocar os artefatos porque eu gosto de colecionar e como hoje tem festival eu vou gastar todo meu dia descendo alguns andares das minas para tentar chegar lá no fundo hoje então às 13 da tarde eu já consegui chegar no andar 105 às 19 e 30 da tarde eu cheguei no andar 110 às 10 e meia da noite no andar 115 e lá pela 1 da manhã eu consegui matar uma daquelas gosminhas com estrela e nela dropou uma nova arma por fim eu cheguei no andar 120 onde eu peguei a chave da caverna da caveira que vai ficar na nossa carteira para sempre no dia 25 eu consegui completar o conjunto que tem tudo a ver com esse vídeo que era o do piscicultor ah e se tu não sabia o conjunto de piscicultor pode ser ovos ou ovos maturadas variadas não precisa ser 15 do mesmo tipo se tu tiver uma de cada e somar 15 no total o conjunto aceita não precisa pegar tudo igual e a recompensa desse conjunto foi um cesto de minhocas olha só que legal em seguida eu fui lá na praia para verificar os covos e consegui mais uma ostra para a nossa coleção e eu fiquei por ali mesmo pescando hoje para formar mais dinheiro e conseguir fazer mais um lago amanhã lá pelas 17 horas eu parei de pescar para dar uma passadinha no museu e depois eu fiquei pescando ali pelo rio mesmo até de noite lá pelas 23 horas eu cheguei em casa e separei um peixinho de cada para futuramente colocar nos lagos e o restante foi tudo para venda também renovei as fornalhas e fui dormir conseguindo hoje mais de 940 dólares comecei o dia 26 jogando alguns minérios ali no lago de peixe pedra que eles haviam nos pedido e agora eles poderão se reproduzir até 3 e o peixe pedra é diferente dos outros a população máxima no início dele é só um daí ele vai se multiplicar sozinho hoje a mercadora tinha uma carpa escorpiônica que eu comprei para jogar no lago de peixes também mais tarde eu dei um presentinho de aniversário para o Pierre e terminei meu dia nessa sequência de pescas ali no rio para tentar juntar 5 mil para fazer o nosso quarto lago de peixe lá pelas 10 e meia da manhã eu consegui pegar nível 10 em pesca e então voltei para casa lá eu vendi todos os peixes e nessa madrugada eu escolhi a profissão que dá 50% a mais no valor dos peixes além de conseguir mais de 5.800 de lucro e no dia 27 eu colhi a nossa última safra de morangos e consegui atingir o nível 4 de cultivo então amanhã já poderei maturar algumas ovas já que eu vou conseguir a receita de jarra e hoje para variar um pouquinho eu fiz uma timelapse limpando mais as árvores da minha fazenda acabando isso eu dei uma passadinha lá nas minas para pegar umas pedras que eu tinha no baú para fazer um outro lago mas eu acabei clicando sem querer ali e coloquei o lago no lugar errado coloquei ele fora do layout agora só vou poder mover quando ele ficar pronto mas então depois eu resolvo também decidi pescar alguns peixinhos no rio para fazer pelo menos mais uns 1.500 e completar o valor para um próximo lago de peixes mais tarde ainda eu fui lá na Emily para dar um presentinho de aniversário para ela e fui lá na praia para coletar alguns colos e num deles vem um berbigão que a gente vai usar apenas para coleção de peixes também nessa noite a gente atinge o cultivo e coleta nível 4 além de ter mais de 2.300 de lucro e no último dia da estação eu comecei fazendo uma plaquinha de pedra para colocar ali no lago de peixes pedra e também fazendo algumas jarrinhas para colocar as ovos para maturar e hoje eu fiz uma super limpeza na minha fazenda então cega a timelapse aí mentira lá pelas 20 e 30 da noite eu terminei essa limpeza e atualmente a nossa fazenda está desse jeitinho aí da foto e no dia 29 iniciou o nosso verão e eu já comecei limpando brevemente o terreno e preparando solo para alguns cultivos de verão é claro depois eu peguei alguns materiais para construir mais um lago mas infelizmente não era o suficiente cara então já peguei minha picareta e fui lá no andar a uma das minas para pegar algumas pedras e às 11 da manhã eu já consegui juntar as 200 necessárias fui então lá na Robin e primeiramente eu já movi aquele lago para o lugar correto e depois eu já comprei algumas receitinhas de pizzas ali na loja dela e por fim construí o lago de peixes depois de feito eu desci lá na praia para coletar e também para limpar os covos e hoje um dos covos me trouxe um caranguejo para coleção também para encerrar meu dia eu fui coletar algumas pedrinhas até esgotar toda a minha energia e lá pelas 19 horas eu terminei isso e voltei para casa comecei o dia 30 jogando um brema ali no lago de peixes que ficou pronto e também fiz a mudança de alguns baús para dentro de casa para começar a fazer uns caminhos ali pela fazenda e eu concluí todo esse objetivo aí de organização às 9 da manhã depois eu comecei a traçar alguns caminhos pela fazenda e após terminar de fazer isso eu percebi que eu vou precisar mudar meus lagos de lugar para ficar um pouquinho mais centralizado e mais bonito por fim eu saí pelo mapa para pescar os novos peixes do verão e lá na praia eu consegui mais um peixinho diferente nos covos e fiquei por ali até às 17 horas que foi quando eu já vendia os peixes ali para o Willy antes que ele parasse de trabalhar lá em casa eu esvaziei todo meu inventário e fui em direção às montanhas para ver se tinha alguma coisa nova e até tinha um esturjão mas nessa hora ele já não aparecia mais então deixa quieto às 22 horas eu fui lá para o rio da cidade para pescar e fiquei até a meia noite em seguida já voltei para casa e encerrei meu dia com o som do terremoto e lucramos mais de 1400 nesse dia e no dia 31 recebemos a informação daquele terremoto que a gente havia escutado o que nada mais é o acesso para o espaço só isso ficou pronto mais um lago hoje então já pretendo juntar mais uns 400 dólares lá na praia para fazer mais um laguinho e já aproveitei para coletar as nossas primeiras alvas maturadas ali nas jarras também removi os caminhos de madeira para reorganizar aqueles lagos no layout certinho agora e como eu não tenho nem dinheiro e nem algas para fazer mais um lago eu fui lá para a praia para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo mas antes de sair de casa eu lembrei de jogar os baiacus ali naquele laguinho que ficou pronto hoje lá pelas 11 da manhã eu já tinha o valor necessário mas eu ainda precisava das algas marinhas então continuei pescando e ao meio de 20 eu consegui a primeira depois a segunda a terceira e logo depois às 15 e 40 da tarde a última que eu precisava consegui chegar na Robin a tempo mas eu havia esquecido de pegar as pedras e o dinheiro que eu juntei não daria para comprar o suficiente ali no estoque dela então deixei quieto e apenas movi os lagos para o lugar correto e fui lá nas minas para pegar mais algumas pedrinhas para amanhã iniciar a nova construção lá pelas 18 e 30 eu consegui as pedras suficientes e antes de dormir eu dei essa leve ajeitadinha aí no layout dos lagos preparando aí para os próximos que vão vir a ser construindo da fazenda já no dia 32 eu comecei regando a minha plantação e coletando mais algumas madeiras para as nossas decorações e terminei com toda a energia ao meio dia hoje em seguida fui lá na Jaspa presente a ela e também coletei os covos do mar e do rio mas nada de novo veio depois eu fiz toda essa coleta aí de mais de 200 pedras para vocês verem ali pelas minas como vocês viram nessa breve time lapse às 8 e meia da noite eu terminei com todo o meu objetivo e comecei mais um dia de organizações na fazenda e eu sempre vou deixar decorações aí em time lapse para vocês acompanharem como que eu estou fazendo terminei essa etapa lá pelas 10 da manhã e decidi ir lá no mar para fazer um pouquinho mais de dinheiro lá pelas 20 horas eu voltei para casa e separei os peixinhos do lago para o centro comunitário também vendi o restante que eu tinha e já abasteci as jarras e nessa madrugada a gente teve mais de 4.600 de lucro já pelo dia 34 a gente tinha um pedido especial no lago dos Baiacuz e também tinha mais um lago disponível para a gente popular e nele eu coloquei um atum após regar toda a minha plantação já entreguei os esses que os Baiacuz tinham pedido e às 9 da manhã eu decidi comprar a mochila maior e também comprei um pouquinho de semente de cada ali para plantar nessa estação quando eu voltei para a fazenda eu rapidamente plantei e reguei tudo e lá pela meia noite eu encerrei a minha maratona de pesca com mais 22 peixes e 15 algas e nessa noite a gente teve um lucro total de 5.400 dólares no dia 35 eu tinha 3 lagos produzindo ovos então já vou precisar aumentar a minha quantidade de jarras aqui para processar tudo após cuidar da fazenda eu fui lá na carpintaria para construir mais um lago de peixes e fiquei até as 17 horas coletando pedras ali nas minas do jeitinho que vocês já sabem como é que funciona e hoje eu consegui mais de 300 pedras que eu vou usar algumas até para fazer jarras e processar as ovos mais tarde eu peguei algumas comidas para ir lá na floresta e coletar mais madeira e terminei a minha energia lá pela meia noite e 50 nessa madrugada a gente teve level 5 de coleta e eu escolhi a profissão que me dá mais madeiras ao quebrar cada árvore no dia 38 eu consegui fazer mais algumas jarras e agora eu tenho 8 no total todas produzindo ovos maturadas e também hoje o meu lago de bremas pediu alguns itens que eu já tinha em casa então já dei para elas rapidamente e hoje também a nossa primeira fruta antiga ficou pronta quando eu saí da fazenda eu fui lá no centro comunitário para completar 3 conjuntos e o conjunto de plantas raras me deu mais uma jarrinha que eu vou usar ali no meu arsenal de produção de ovos mais tarde eu presenteei o Gus e depois eu doei um artefato no museu e saindo do museu eu fui lá na praia para coletar e também para comprar algumas iscas para os covos e mais tarde ainda eu pesquei um dourado ali no rio para coleção e também para jogar nos lagos para finalizar eu fiquei nas minas até as 23 horas em busca do Shione e encerrei meu dia com 850 de lucro e chegando no dia 37 mais um lago ficou pronto e nele eu já joguei uma Shigan e também coletei algumas alvas prontas por ali e de novo hoje eu decidi limpar um pouquinho mais a minha fazenda para continuar organizando o layout não consegui terminar tudo hoje mas já dei uma boa clareada ali na parte do túmulo do vovô no dia 38 tínhamos muitas alvas para coletar e depois de cuidar de toda a fazenda eu fui lá para as montanhas para tentar pescar truta, arco-íris e um esturjão e consegui terminar esse objetivo ao meio de e meia quando eu já presenteei a Maru que estava de aniversário finalizamos o dia com mais 1700 já no dia 39 eu tinha algumas colheitas na rua e também muitas jarras e ovas prontas eu decidi levar aqueles peixinhos para o centro comunitário hoje e depois eu fui para o Luau saindo do Luau eu fui direto nas minas para coletar um pouquinho mais de pedra e fiquei por lá até desmaiar hoje e quando começou o dia 40 eu já tive que regar todas as plantações e também cuidar dos lagos e um deles me pediu dois corais para isso eu já juntei 300 madeiras para reformar a pontezinha lá das poças de maré mas quando eu cheguei na praia eu percebi que estamos numa época de corais então nem precisava ter reformado a ponte mas de qualquer forma eu reformei ela ali para a gente ter acesso sempre que precisar depois eu fiquei pescando ali pelo pier até as 15 horas para juntar um pouquinho mais de dinheiro e conseguir fazer um outro lago ainda hoje conseguimos mais de 6 mil e eu já comprei algumas discas para futuras pescarias aí que a gente vai estar fazendo quando eu cheguei na carpintaria a Robin não quis me atender cara não sei o que aconteceu que ela enfim foi embora mais cedo tá com preguiça eu acho então fui lá para andar sendo as minas para tentar pegar em guia de lava e incrivelmente ela não me deu trabalho nenhum hoje cara então eu encerrei meu dia entregando os corais lá para o meu lago de Baiacu e acordamos o dia 41 de baixo de chuva cara e com essa chuva algumas colheitas novas prontas também e nesse lugar eu já replantei trigo hoje meus peixes pedras pediram alguns cristais da terra mas infelizmente eu só tinha um guardado e os peixes vão ter que esperar eu conseguir mais 3 ali para ele mais tarde eu fui lá construir mais um lago de peixes e passei o resto do dia nessa sessão de pescas aí e como vocês puderam ver saí da praia meia noite e tivemos um lucro de mais de 7 mil nessa madrugada e começando mais um dia chuvoso a gente teve outras colheitas e também algumas alvas para coletar além de mais um pedido ali nos lagos que facilmente eu consegui completar dessa vez após isso eu fui lá no Willy para comprar minha nova vara de pesca iscas e boias também para a gente potencializar mais a pescaria e fui lá no Pier para pescar com o objetivo de conseguir o peixe carmim que é o lendário do verão e o polvo e o polvo cara é pior do que o peixe carmim tá já vou avisando mas todos os peixes que vierem além desses dois aí será lucro e por falar em polvo às 10h20 da manhã ele já se apresentou para a gente e às 11h50 da manhã o peixe carmim também veio fazer a sua parte e mais uma vez eu fiz uma maratona satisfatória de pesca para vocês verem o que me obriga a falar mais uma vez para você se inscrever e deixar o like no canal porque cada sessão de pesca dessas me toma pelo menos uns 20 minutos de gravação então por favor se você está assistindo e não é inscrito considera deixar o like e se inscrever no canal que pode ter certeza que vai me ajudar demais nesse dia a gente faturou mais de 8 mil somente em peixes e eu comecei o dia 43 colocando muitos cafés e também algumas ovinhas prontas hoje alguns lagos pediram conchas e águas marinhas então eu já peguei minha picareta e algumas barras de cobre para melhorar ela hoje mas infelizmente eu só tinha um item de cada ali por enquanto saindo de casa eu fui lá no cliente para deixar a picareta com ele e depois coletei mais alguns covos também coletei muitas coisas ali pela praia e como meus covos do mar não precisavam mais trabalhar eu já coloquei todos eles no rio e para encerrar o meu dia eu deixei esses takes aí de alguns momentos que eu fiz uma organização pela fazenda já no dia 44 eu comecei coletando as alvas prontas e já verifiquei que alguns lagos precisavam de água marinha e cristal da terra logo após eu reguei tudo e como eu estou sem minha picareta eu vou ter que ir lá nas minas catar alguns cavadores para conseguir o cristal da terra e isso é fácil é só entrar nesses andares aí que tem terra e matando eles às 11 e 10 da manhã eu já consegui o primeiro e incrivelmente às 18 e 40 da tarde eu consegui uma água marinha cara que nem era o plano mas eu tive muita sorte às 19 e 20 eu consegui mais um cristal da terra e lá pelas 9 e meia da noite eu encerrei as minhas buscas para ir lá na guilda terminar a missão do Marlon e também coletar uma recompensa das erradicações na madrugada a gente chegou no nível 5 de combate e ganhamos um pouquinho mais de 600 dólares e começando o dia 45 a gente teve muitas coletas prontas e também várias alvas para coletar ali nos lagos já entreguei a minha água marinha ali para os baiacus e com isso eles vão poder se reproduzir até 10 e também já entreguei os outros dois itens ali no lago de peixe e pedra e agora faltam mais dois para terminar às 9 da manhã eu fui lá buscar minha picareta nova para coletar algumas pedrinhas e fazer mais um lago e fiz essa timelapse de novo para vocês verem a coleta ali pelo meio dia eu terminei e como puderam ver consegui até dois cristais da terra que eu precisava para o lago de peixe e pedra após mandar o Robin construir mais um lago eu voltei para as minas para continuar coletando mais algumas pedrinhas para outros projetos que eu tenho em mente depois dessa satisfatória jornada eu encerrei os trabalhos e voltei para a fazenda chegando lá a primeira coisa que eu fiz com as pedras foi uma placa para identificar o lago dos achigãs e depois eu já terminei o pedido dos peixes pedras e com aqueles materiais que eu tinha em mãos e no dia 46 a gente colheu vários e vários trigos e replantamos mais alguns no lugar após cuidar de toda essa parte de cultivo eu fui cuidar dos lagos e os meus achigãs pediram três argilas que foi algo fácil de conseguir finalmente logo já entreguei isso para eles e também já estendi um pouquinho mais um caminho de madeiras para eu encher com jarras futuramente ali do lado e após feito isso eu fui lá no rio para verificar os covos e também para coletar pela praia antes de iniciar a minha maratona de pesca eu passei pelo ilha para vender alguns itens que eu havia juntado pelo caminho e depois comecei a pescar ali no mar mesmo lá pelas 9h20 da noite eu encerrei a minha sessão de pesca com 29 peixes e nessa madrugada a gente atingiu o nível 6 de coleta e ganhamos mais de 8600 só de peixes e ovos maturados no começo do dia 47 o nosso nono lago ficou pronto e nele eu coloquei uma truta arco-íris depois de cuidar de tudo na fazenda eu coletei mais algumas jarras prontas e já reabasteci com ovos também e fui lá no centro comunitário para doar alguns itens que eu tinha em casa e já aproveitei para usar um daqueles tótens que eu havia ganho ali para ir lá para a praia e eu queria verificar se já tinha aparecido um lagostim mas ainda não então eu lembrei de comprar uma macieira ali no PR para que no final do outono a gente consiga as maçãs para completar lá no centro comunitário depois eu fiquei pescando ali pela rua no rio da floresta e encerrei essa pescaria lá pela meia-noite com 30 peixes pescados que nos renderam quase 6 mil nessa madrugada no dia 48 choveu mais uma vez então já fui logo para a mina para coletar algumas pedrinhas e fazer mais um lago e às 10h30 da manhã eu já consegui o suficiente após mandar o Rob e começar a construção do lago eu já completei a missão do melão do Demetris e voltei em casa para fazer mais uma boa armadilha e tentar pescar alguns bagres ali no bosque hoje também renovei algumas jarras que estavam prontas e quando eu cheguei lá no bosque eu fiquei até a meia-noite e meia pescando e hoje foi muito bom porque eu consegui 11 bagres 9 madeirões 13 carpas e mais algumas outras coisinhas que nos renderam final do dia nível 7 de mineração e mais de 8.800 de lucro já no dia 49 eu cuidei do nosso cultivo e depois já entreguei algumas pinhas para o nosso logo deixar minha picareta melhorando já que pela primeira vez a gente tem bastante dinheiro na carteira e por fim fiz mais uma maratona de pescas no lago e mesmo sabendo que eu tenho bastante dinheiro na carteira eu preciso pescar e fazer mais dinheiro porque né para reformar o ônibus a gente vai gastar uma boa grana então é melhor a gente ter bastante dinheiro lá pelas 23 horas eu parei de pescar e voltei para casa e essa madrugada a gente teve 7 mil de lucro para a conta e chegando na metade desse vídeo eu vou deixar rolando essa timelapse de algumas coisinhas que eu fiz esse dia e eu queria pedir mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal porque sério isso dá muito trabalho olha só o tempo que ficou aqui no save do jogo só para vocês terem uma noção e olha também o tempo das gravações brutas que eu preciso coletar para fazer um videozinho de no máximo 2 horas sem falar na narração que são cerca de 4 horas de trabalho envolvido e na edição que eu levo um dia inteiro quando eu tenho esse tempo disponível então se tocar no seu coraçãozinho por favor clica em inscrever-se e deixa esse cara aqui mais feliz para trazer mais e mais vídeos de 100 dias para vocês beleza? ah e também entre na nossa comunidade do discord ali que eu vou estar deixando na descrição porque é por lá que a gente traça esses planos mirabolantes e é por lá também que a gente tem um contato mais direto dito isso veja como é que está ficando a nossa decoração da fazenda aí até o momento e no dia 51 a gente começou com o principal da fazenda que são os nossos peixes é claro também movi algumas jarras para o local correto e abasteci algumas com ovos que coletamos hoje além disso eu cuidei das plantações e fui lá pegar minha picareta no clint e o meu dia inteiro eu fiquei lá no andar 1 coletando pedras até que eu cheguei em casa às 18h30 com quase 600 pedras para a gente continuar os nossos projetos e hoje é o aniversário do nosso pai emprestado o Willy depois a gente vai lá dar um presentinho para ele comecei o meu dia verificando e coletando os lagos e terminei de levar todas as jarras para o local novo mais tarde eu fui lá no Willy para presentear ele e também coletei os covos mas nada do lagostinho ainda passei na Roby e iniciei a construção de mais um lago e fui ali no andar 20 pegar um peixe fantasma para o centro comunitário que logo após já entreguei no conjunto de peixes especializados e ouvi um som do trem passando então fui logo lá para cima para ver se dropava alguma coisa mas depois de esperar por um bom tempo não caiu nada e no dia 53 saí para cuidar de tudo pela fazenda a começar pelos meus 5 lagos que tinham ovos prontas para coleta e depois que eu coletei eu reabasteci algumas jarras também limpei aqueles covos já que a gente estava em busca do lagostinho ainda e cuidei da plantação terminei as 9 horas quando eu vendi tudo que eu tinha farmado hoje e peguei uma pimentinha para levar para a missão do George e também os quartzos refinados para jogar no lago das trutas às 10h30 eu cheguei no George e completei a missão dele e descendo para o rio eu vi que tinham 4 lagostinhos lá nos nossos covos finalmente e para encerrar essa etapa eu coletei pela praia e também pelas poças de maré voltei em casa para arrumar meu inventário e já fiz mais duas placas para aqueles lagos de truta e bagres também e continuei na limpeza do terreno até que às 4h30 eu consegui um novo artefato ali na fazenda mesmo e por fim lá nas 18h20 da tardezinha completei mais um pouquinho da nossa decoração ali na fazenda fim do dia mais 2500 e iniciando o chuvoso dia 54 eu comecei coletando 6 lagos de peixes que tinham ovos para nós e já coloquei nas jarras também coletamos 9 covos ali pela fazenda e algumas poucas colheitas que a gente tinha por ali também e ainda eu fiz mais uma placa e peguei uma carpa para jogar naquele lago que ficou pronto às 8h20 a gente entregou um boneco estranho para o Gunter e em seguida eu fui lá na carpintaria para começar a obra de um galinheiro e mais tarde eu decidi juntar mais algumas barras de ferro nas minas para principalmente melhorar o meu machado então eu fiz essa coleta rápida e até às 14h onde a gente conseguiu as barras e pegamos os carrinhos até a ferraria onde eu já deixei machadinho com o Clint e mais 5 barras ali para ele começar a fazer a melhoria mais tarde ainda eu fui lá em casa para me preparar para mais uma jornada pescando no bosque secreto e tentar pegar alguns bagres e recuperar esses gastos que a gente investiu hoje no galinheiro e no machado às 20h eu parei com a pescaria e fui para casa e nessa noite eu lucrei 4.800 dólares quase o valor que a gente investiu no machado novo comecei o dia 55 com muitos lagos produzindo que eu coletei e coloquei nas jarras também coletei os covos que dá trabalho mas pelo menos é um lucrinho que a gente tem garantido e também colhi bastante coisa mas eu nem vou regar tudo porque eu sei que não vai crescer no outono esse restinho aqui que tem plantado só os milhos e pelo que eu vi os nossos lagos estão pedindo algumas 5 sementes mistas ali e um cristal da terra já juntei essas sementes para os rastegas pequenos mas eu ainda não tinha um cristal da terra para terminar naquele outro lago que estava pedindo e por isso eu fui para as minas deixei esses stakes aí onde eu pego algumas pedrinhas cinzas aquelas pedras grandonas e eu mato alguns cavadores para tentar conseguir o cristal da terra e lá pelas 17h30 eu nem precisei matar um cavador e sim achei um cristal da terra no chão imediatamente eu já voltei para casa e chegando lá eu entreguei esse cristal da terra para o lago e plantei mais uma semente antiga que eu havia conseguido matando insetos e finalizei o dia com mais 380 dólares e chegando no último dia do verão a gente tem um festival à noite comecei cuidando da pequena plantação e também dos covos depois eu fui coletar os lagos e processar as ovos e às 9h da manhã eu já peguei meu novo machado lá no clint com as novas ferramentas eu consegui limpar mais um tanto da minha fazenda até que se esgotasse toda a minha energia e por fim eu fui lá na mercadora e comprei uma areinha que eu vou usar para completar o conjunto de peixes especializados e a última coisa que eu fiz hoje foi participar do festival e no final do dia e da estação conseguimos mais 900 dólares e iniciando o outono eu já preparei os nossos primeiros aspersores e já limpei também o nosso mini espaço de cultivo além disso eu coletei todas as ovos e vi que as carpas precisavam de algumas algas verdes para se multiplicarem então já entreguei para elas saí organizando algumas coisinhas que sempre aparecem nas viradas de estações e às 13h eu fui lá no PR para comprar 47 sementes para completar todo aquele espacinho que a gente tem de cultivo chegando em casa eu plantei tudo e fui fazer os últimos aspersores que eu precisava no fim do dia ganhamos mais 1250 no dia 58 foi o aniversário da Penny e já logo ao acordar eu separei uma esmeralda para presentear ela e também havia separado ontem os materiais para fazer um outro lago fui para fora e já coletei os lagos e também coloquei para processar aquelas ovos e depois já vendi todos os despojos que a gente havia coletado nesse dia saí da fazenda para completar os objetivos que eu tinha e ao chegar na cidade a gente teve a cena do quadro de pedidos especiais então depois de ver essa cena eu já passei no centro comunitário e completei um conjunto dos peixes e entreguei alguns outros itens ali no mural de recado e como é já terça-feira eu precisei esperar a Robin ali na casa dela até que ela passasse por perto para eu iniciar a construção de mais um lado saindo da carpintaria eu peguei uma missão nova no quadro de pedidos especiais e depois fui lá no museu para encontrar com a Penny e presentear ela depois disso ainda eu fui lá no Rio para pescar o salmão híbrido para coleção e também para o centro comunitário e logo após eu consegui também o salmão às 4h20 da tarde esperando às 18h até que a albacória aparecesse e não demorou muito às 18h10 ela já apareceu saindo da praia eu já entreguei o salmão híbrido no centro comunitário e agora só basta um dia de chuva para a gente terminar totalmente o aquário depois de organizar tudo em casa eu fui nas montanhas para pescar e para fazer um pouquinho mais de dinheiro né enquanto eu esperava que a carpa da meia-noite aparecesse então às 10h40 da noite ela apareceu e eu continuei por ali pescando até a meia-noite e encerramos nosso dia com mais 4.200 de lucro dos peixes e no dia 59 a gente começou coletando as ovas prontas arco-íris nos pediram mais alguns cogumelos roxos para se multiplicar que eu já entreguei para elas logo depois terminando os cuidados da fazenda eu fui lá no bosque para pegar madeiras de lei para a missão da Robin e hoje a gente conseguiu 24 já aproveitei para coletar algumas madeiras na floresta e mais tarde ainda a 1h20 eu peguei o lendário do outono ali na cidade que é o tamboril e para encerrar o meu dia fui coletar algumas amoras e ameixas para o centro comunitário e mais uma vez amanhecemos com muitas e muitas alvas para coletar e um novo laguinho para a gente povoar ali com peixes e na nossa lista aqui de peixes o próximo seria o salmão então já joguei ele ali no lago também peguei 10 carvões e 10 cenouras para aqueles lagos que estavam pedindo para nós além disso eu deixei em mãos os geodos para abrir e o conjunto de outono para levar no centro comunitário além dos materiais para fazer um outro lago mas antes de ir para a cidade eu comprei duas galinhas ali na Marni e fui lá no centro comunitário para doar aqueles itens depois disso eu passei na carpintaria e iniciei a construção do lago e por fim abri a primeira leva de geodos ali no Clich e como eu não estava usando o Star do Vale Predictor eu fui alternando entre o geodo comum congelado o de magma e o Omnigeodo e quando eu enchei o meu inventário eu já fui ali no museu para doar depois eu abri mais uma remessa de geodos e doei tudo de novo que a gente havia conseguido e por hoje foi isso mesmo deixei o resto dos geodos ali no Clich e voltei para a fazenda para arrumar o meu inventário mais tarde naquele dia eu já coloquei comida para as galinhas e fui lá no bosque para pegar mais madeiras de lei e para finalizar eu fui no mar pescar até de noite para levantar algum recurso é claro e meia noite eu encerrei as pescas e hoje a gente faturou mais de 5 mil e no dia 61 a gente teve uma grande coleta de ovas e num dos nossos lagos a gente precisava de um caramujo que eu já peguei ali no covo e entreguei para ele imediatamente depois eu cuidei de tudo mais que eu tinha pela fazenda e já plantei mais um ógno e passei lá no bosque secreto para coletar as madeiras de lei que tinha lá também eu decidi cortar todas as árvores até pegar o nível 7 de coleta hoje e consegui alcançar esse feito às 4 e meia da tarde finalizamos o dia com mais 1.400 de lucro e amanheceu e eu logo fiz uma plaquinha de pedra para colocar naquele lago novo e alguns fertilizantes que eu coloquei em todas as árvores ali da minha fazenda também depois disso eu já posicionei aquela plaquinha lá no lago coletei todas as árvores que estavam prontas e já joguei um super pepino ali naquele lago que havia ficado pronto após cuidar de toda a fazenda eu peguei as algas e pedras para fazer mais um lago mas antes eu vou precisar coletar algumas pedrinhas lá na mina para completar as 200 e isso a gente faz ali no andar 1 das minas que é o nosso melhor método e vocês já sabem muito bem como é que funciona assim que eu consegui o necessário fui ali na Robin e mandamos começar e como termina amanhã o prazo da missão da Robin já corri para o bosque secreto faltam apenas 10 para a gente completar amanhã para encerrar eu passei o resto do meu dia pescando para fazer um pouquinho mais de dinheiro e finalizei com 3.600 dólares e finalmente choveu no outono dia 7 então já saí coletando as alvas pelos lagos e processando nas jarras também coletei os covos e os primeiros alvos de galinha e mais tarde eu juntei as madeiras de lei lá no bosque para completar a missão da coleta então já segui para a carpintaria e completei a missão ganhando assim 2.000 ouros depois eu coletei pela cidade e parei ali pelo rio para tentar pegar o picão verde e completar o aquário fiquei por ali algumas horas até que às 17 horas ele apareceu eu também peguei mais um para colocar em alguns lagos futuramente e antes de voltar para a fazenda eu fui lá na mercadora finalizamos o dia com mais 2.600 dólares no dia 8 do outono começa a temporada de amoras que é a nossa chance de coletar a quantidade para o conjunto do centro comunitário e também hoje ficaram prontos alguns amarandos que eu vou usar lá no centro comunitário também e um numa missão da mar hoje eu coletei mais algumas ovas e dois lagos precisam de mais recursos sendo o isca selvagens que eu ainda não tenho nenhuma nem mesma receita e depois de cuidar de toda a fazenda eu vendi todos os lootings do dia juntei algumas pinhas para jogar naquele outro lago e separei um peixe para habitar o lago que ficou pronto hoje também coloquei as torneirinhas nas árvores que cresceram e depois de tudo feito eu coletei a cesta do Linus ali atrás de casa e fui lá entregar para ele sempre juntando as amoras que eu encontrava pelo caminho além disso eu passei no centro comunitário para completar todo o aquário e ganhei um anel de brilho além de essa ser a nossa segunda reforma do centro comunitário saindo dali encontrei com a Marny e já entreguei o amaranto para ela para completar a missão e às 4 horas terminei de coletar por toda a floresta e pelo bosque encerrando assim os trabalhos hoje com a cena da remoção da pedra brilhante e mais 1300 de lucro e no dia 65 a gente teve 11 lagos para coletar e um deles nos pediu 3 barras de ouro já reabasteci todas as jarras e também coletei os covos e antes de eu ir para a mina eu entreguei algumas barrinhas de ouro ali para aquelas carpas e nem me pergunte porque elas querem e precisam de barra de ouro e já fui lá para as minas coletar e lá pelas 23 e 30 eu consegui nível 8 de mineração e foi quando eu voltei para casa no dia 66 teve mais chuva e mais um lago pedindo alguns itens para se multiplicar coletei tudo o que tinha ali pela fazenda coloquei os itens para vender e depois fui lá entregar as asas de morcego para aquele lago saí da fazenda com os itens para fazer mais um lago e no caminho juntei algumas amoras lá para o centro comunitário após isso eu fui lá na floresta para coletar por todo o lugar e acabei às 15 da tarde no dia 67 eu tive mais algumas colheitas prontas e agora já estava quase no nível 7 que eu achava que eu ia poder fazer barril mas eu estava enganado barril está no nível 8 e também hoje eu coletei algumas ovas e processei mais jarras e já aproveitei para fazer algumas muitas torneirinhas na verdade para colocar nas árvores e como estávamos sem muita grana e eu queria ir para o deserto ainda eu fui lá pescar até a meia noite para fazer um dinheirinho e nessa hora eu já tinha pescado 28 peixes e 7 algas que nos renderam 6.200 dólares no dia 68 eu já comecei fazendo mais 3 jarras com os materiais que eu tinha e depois saí para coletar as ovas posicionei as novas jarras e abasteci tudo também colhi algumas coisinhas e replantei as sementes de outono e fui lá na mercadora para comprar um ovo frito que eu vou usar no centro comunitário lá pelas 15 horas da tarde eu terminei de derrubar tudo que tinha pelo caminho então gastei o restinho de energia que eu tinha pela fazenda mesmo e eu notei que o lago novo ainda estava vazio então imediatamente eu já joguei um estrujão nele e encerrei meu dia com mais um de lucro e no dia 69 tivemos mais colheitas de rosa de fada que nos sendeu o nível 7 de cultivo e eu acreditava até então que eu ia poder fazer os barris mas não gente eu me enganei desculpe aproveitei para fazer algumas sementes de outono e fui lá coletar as ovos depois no meu lago de enguias havia um pedido de quartos de fogo e como eu já sabia que eles iam pedir isso eu já tinha guardado no meu baú então não vai ser um problema fui lá nas minas para pegar algumas pedrinhas para o outro lago lá pelas 11 e meia eu consegui e fui na carpintaria para iniciar a construção no final desse dia eu percebi que nível 7 ainda não me permitia fazer os barris então eu não vou conseguir fazer ainda né os vinhos e sucos e tudo mais que a gente precisa para o centro comunitário mas tá tranquilo finalizamos o dia com mais um mil de lucro e no dia 70 comecei coletando mais ovas e já lancei aqueles quartos de fogo ali para as nossas enguias de lava e depois de cuidar das galinhas eu colhi as nossas primeiras abóboras mais tarde eu fui lá no centro comunitário para completar um pouquinho mais daqueles conjuntos inclusive um da copa além disso eu entreguei algumas amoras para o conjunto do coletor e completei mais dois conjuntos do cofre e agora eu vou precisar de mais 30k para terminar totalmente essa sala aqui gastei o restinho do dinheiro com abóboras porque eu queria o pacotivo para poder fazer de fato os barris antes do inverno então plantei ali na frente do galinheiro e até me atrapalhei um pouquinho na contagem e acabei arando solo demais mas não tem problema porque amanhã a gente vai plantar mais coisas ali e por fim fiz mais uma jornada de pescas para formar mais dinheiro até que as 22h30 acabou minha energia e eu voltei para casa mas antes de dormir eu coletei as alvas maturadas que ficaram prontas e vendi tudo que nos renderam mais de 7 mil já no dia 71 eu coletei as 10 alvas prontas coletei algumas resinas já enchi o lago que ficou pronto com um polvo e depois de cuidar de tudo isso eu coloquei mais algumas identificações ali nos lagos que estavam sem e já joguei também aquelas sementes para os salmões que eles estavam pedindo para se multiplicar mais tarde eu saí para coletar algumas ameixas pelo mapa porque eu ainda precisava de algumas para o conjunto do centro comunitário e depois eu passei o dia inteiro farmando mais peixe para aumentar o meu saldo e finalizei o dia com mais 6.800 de lucro e hoje comecei coletando as plantações e os covos por primeiro e eu me lembrei que eu preciso plantar mais algumas coisinhas para conseguir um nível 8 de cultivo então depois de cuidar de tudo aqui na fazenda eu fiz mais alguns aspersores para plantar e antes de ir para o festival separei alguns itens e entreguei um diamante ali num lago ao chegar no festival eu coloquei todas as minhas alvas ali para a exposição mas parece que ninguém dessa cidade aqui gosta da piscicultura tiramos a pior nota possível então para conseguir comprar algo mais interessante eu fui jogar o minigame ali do estilingue mas eu cheguei à conclusão de que nosso negócio é pescaria mesmo e com esses 6 peixinhos que eu pesquei ali no outro minigame eu consegui fazer 420 fichas estrelas que eu já multipliquei ali no carinha da Ike Option e consegui comprar pelo menos a fruta estrela que era só isso finalizamos o dia com mais 1700 de lucro e amanhecendo o dia 72 coletei muitas alvas nos lagos depois fui lá na joja para comprar algumas sementes de inhame para o pau leve de cultivo ainda no outono e às 2 da tarde terminei de plantar tudo isso e segundo os meus cálculos somente os inhames vão dar mais ou menos uns 1056 de XP também renovei as jarras e vendi algumas alvas maturadas e para finalizar o dia fui coletar pedrões lá no andar 1 até que às 10 da noite eu encerrei por causa da energia e essa noite nos rendeu mais 1700 dólares no dia 74 os meus super pepinos pediram um mel e hoje também ficou pronto o nosso xarope de ácer que eu vou usar no centro comunitário já coletei os covos e as nossas colheitas que estavam prontas além de replantar o que dava mais tarde eu separei um presentinho para dar para a Marni e um para o Linus e peguei alguns materiais para fazer um outro lago passei lá na spa primeiramente para presentear o Linus e depois já iniciei a construção do lago de peixes após isso eu peguei uma missão ali no quadro de pedidos especiais e eu precisava matar alguns esqueletos ainda hoje eu entreguei um presentinho para a Marni e fui lá para as minas para continuar aquela missão depois dessa sequência que eu mostrei para vocês de forma acelerada eu já tinha matado mais da metade dos esqueletos que eu precisava ali para a missão então encerrei o dia por aqui e ganhamos essa noite mais 1.087 já no dia 75 eu colhi coletei os covos as jarras e por fim todas as ovos e antes de voltar para as minas eu já joguei alguns quartos ali nos meus lagos de peixes e fui terminar a missão de matar alguns esqueletos que lá pelas 3 e meia consegui completar de volta em casa fiz mais 8 jarras e posicionei com mais ovos e depois fui terminar de limpar o terreno e organizar um espaço para fazer uma farm de madeira ali pertinho mesmo para mim ter madeira a hora que eu precisasse no final desse dia a gente teve nível 6 de combate e mais 2.600 de lucro e o chuvoso dia 75 chegou que foi onde eu já colhi algumas coisas prontas e já juntei também 20 ameixas para o centro comunitário além de coletar todos os lagos eu joguei um shone no lago novo ali que ficou pronto hoje e antes de sair para farmar um dinheirinho eu fiz essa mini timelapse aí decorando e organizando um pouquinho mais na minha fazenda terminando essa etapa eu fui pescar e hoje a gente conseguiu mais 4 algas e mais de 20 peixes que nos renderam mais ou menos 7.200 dólares e hoje as minhas 3 maçãs estavam prontas ali na árvore então antes de mais nada já juntei tudo e fui lá no centro comunitário ao chegar lá eu completei alguns conjuntos que me renderam torneirinhas aquecedor e cristalário e agora eu preciso apenas de 5 mil para completar totalmente a sala do cofre depois de cuidar de toda a fazenda eu juntei as minhas ferramentas e fui lá na floresta para ver o que a mercadora tinha e também farmar um pouquinho mais de madeira e acabei com essa coleta lá pelas 17 horas quando eu continuei na decoração e na organização do layout então fica aí com mais uma timelapse não consegui acabar lá pelas 9 da noite e agora já tinha noção que eu precisava de exatos 22 lagos para completar totalmente esse layout aí que eu preparei nessa madrugada a gente farmou 1.600 dólares e na manhã do dia 78 os meus bagres estavam pedindo uma maionese então vou precisar de uma máquina para fazer isso e hoje conseguimos muitas novas maturadas prontas e quando eu fui vender vi que o nosso primeiro mel estava pronto também eu decidi dar ele para os super pepinos porque são um pouco mais valiosos que os salmões que também estavam pedindo mel às 9 da manhã eu fiz um anzol para pescar e juntei alguns itens para algumas missões e também fiz uma máquina de maionese para deixar ali no galinheiro processando ovos então às 10 horas eu entrei na casa da Marni para entregar a minha cenoura para ela e aproveitei a viagem para coletar o short do prefeito em seguida devolvi o short para o prefeito e já peguei outra missão agora de pesca ali no mural e às 12 e 10 completei a missão da Caroline saindo dali eu fui lá no Rio para pescar para aquela missão que eu havia pego mais cedo e também para fazer dinheiro então fiquei ali naquele localzinho até às 4 e 10 da tarde quando dei uma passadinha lá no ilho para fazer um dinheiro e consegui somar 6.500 na carteira também aproveitei umas bolinhas ali no mar para formar um pouquinho mais de peixe e essas bolinhas duraram tanto tempo que eu fiquei lá até às 10 e 50 da noite e consegui 11 algas e mais de 20 peixes sendo que eu usei várias para me alimentar e isso me rendeu mais 6.500 na noite já no dia 79 eu comecei colhendo e coletando as ovos enchendo as jarras e às 8 horas eu entrei numa missão quase impossível por isso eu não vou cortar nenhum segundo desse trecho aí para vocês verem o que eu passei cheguei lá nas minas com o intuito de juntar 200 pedras antes das 9 e meia que é o horário limite que eu tinha para pegar a Robin passando ali pela salinha da carpintaria já que ela não pararia para trabalhar e como eu tinha o objetivo de mandar fazer mais um lago hoje eu teria que lutar contra o tempo aí para conseguir pegar essas pedras e chegar a tempo lá na casa dela como podem ver deu 9 e 20 da manhã e eu ainda não estava nem perto de conseguir 200 pedras mas mesmo assim eu corri lá na carpintaria e encontrei ela no exato local que eu precisava cirurgicamente calculado para completar os materiais eu comprei algumas pedrinhas na loja dela e iniciei a construção de mais um lago saindo da carpintaria eu fui lá no rio e consegui até um baúzinho com 6 quartzes de fogo completei a missão às 13 horas e ganhei mais 1.500 dólares e para encerrar com chave de ouro fui lá no centro comunitário e completei totalmente a sala do cofre e nessa madrugada a gente teve a reforma do ônibus da cidade e também mais 2.700 de lucro e comecei o dia 80 pegando a missão da maionese no galinheiro e jogando ela ali no bagre e depois fui cuidar da fazenda e também lá no George para presentear ele e lá pelas 10 da manhã eu esperei nossa pilota chegar para a gente ir pela primeira vez para o deserto e ao chegar lá no deserto primeiramente eu coletei por todo o chão e depois entrei no oásis para conhecer a Sandy já presentei ela também mas acabei não comprando nada hoje e depois voltei para casa e usei um daqueles cocos e também um totem que eu havia encontrado lá no deserto para chegar bem rapidinho nas montanhas e presentear o Linus porque eu ainda estava na missão de conseguir 4 de amizade com ele para conseguir a receita de isca selvagem para encerrar meu dia eu fui lá coletar algumas pedras nas minas e consegui 550 quando a minha energia acabou e então voltei para casa já no dia 81 eu comecei com muitas alvas maturadas e depois eu já coletei os lagos para reabastecer aquelas jarras ali também peguei alguns minérios de ferro para o chione e mais um peixe e uma placa de pedra para colocar no lago pronto lá pelas 10 horas eu fui presente ao Linus e a gente ficou com quase 4 de amizade com ele e depois eu fui para o deserto de novo lá eu troquei algumas joias e usei para me alimentar e andar um pouquinho mais rápido aproveitei para tentar pescar o areinha e a carpa escorpiônica e consegui eles bem rapidinho depois disso fui nas minas para tentar encontrar alguns ilídeos e deixei uma timelapse com alguns momentos para vocês verem e quando deu uma equipe 40 da manhã eu consegui o nosso primeiro e único fragmento prismático do dia e em seguida desmaiei por lá mesmo essa noite eu consegui chegar no nível 9 de combate e lucrei mais 2.200 dólares já no dia 82 eu comecei arrumando meu inventário e colocando algumas barras de irídio para derreter e depois já entreguei um melzinho que faltava ali para o salmão mais tarde depois de cuidar de todos os lagos joguei mais 3 hominigiodos para o lago de super pepinos e depois ainda fui lá mandar mais um lago de peixes para construir aproveitei a viagem para ir no museu doar aquele artefato e para encerrar os meus trabalhos de hoje fui coletar algumas madeiras na floresta até que lá pelas 16 horas eu consegui alcançar o nível 8 de coleta e finalizei o dia coletando todo o bosque secreto e começando o dia 83 a gente teve mais uma colheitinha agora de inhames e de abóboros e com esse feito eu consegui chegar no nível 8 de cultivo nos permitindo agora sim produzir barris hoje também recebemos 10 mil pelos correios do Sr. Key por nós termos passado do andar 25 lá da caverna da caveira ontem fui lá para as montanhas e acabei achando um artefato para o museu e quando eu fui presente ao Linus ele simplesmente não aceitou meu presente e para esperar o festival eu fui lá nas minas coletar um pouquinho mais nos andares que terminavam em 5 que tinha um elevador de fácil acesso para eu juntar pedras, matar monstros e tudo mais que eu encontrasse pelo caminho mas principalmente carvões às 21 horas eu encerrei e logo depois de arrumar tudo cheguei no festival no festival eu decidi apenas pegar a abóbora ali no labirinto e voltar para casa e nessa madrugada finalmente a gente teve o cultivo nível 8 e a receita do barril para poder fazer a partir de amanhã e chegando no último dia do outono eu comecei renovando as fornalhas depois eu saí para coletar as ovos também coletei muitas jarras prontas e coloquei tudo à venda e em um dos meus lagos pediu um picles então vou deixar uma dessas jarras aqui com milho separado para produzir esse picles de milho mais tarde eu passei pelo museu para doar alguns artefatos e nas montanhas para presentear o Linus e com isso finalmente chegamos no 4 de amizade provavelmente hoje mesmo a gente já poderia ver a cena da isca selvagem que eu preciso mais tarde ainda eu passei na mercadora e em seguida fiz o máximo de barris que eu pude lá em casa neles eu coloquei alguns itens para fazer palialho, suco, vinho e cerveja após isso eu fui coletar madeiras para reformar minha casa amanhã mas achei apenas uma árvore na floresta então passei por trás da minha fazenda cortando aquelas árvores e depois lá na área das montanhas e para finalizar fiz essa limpeza total ali na área do spa e encerrei o dia e a estação com mais 1500 de lucro e no dia 85 iniciamos a estação mais fria do ano e toda nossa plantação havia morrido logo afastei o zoom para ver o quão bonito ficou nosso layout com essa nevezinha aí do inverno sem enrolar já peguei um peixe para habitar o novo lago que ficou pronto e uma plaquinha para identificar ele joguei aquele peixe no lago e identifiquei em seguida já saí coletando e verificando os lagos ali para saber o que eles estavam pedindo e coletando as suas obras por muita sorte eu tinha um basalto guardado ali no meu baú daqueles diodos que a gente abriu um tempo atrás no cliente e eu usei ele para jogar no lago das enguias de lava quando eu fui sair da fazenda já apareceu aquela clássica cena do parente do Cromos e eu segui o caminho dele cavando pelo chão em busca de um inhame de neve até que eu cheguei no arbusto que ele estava escondido e assim a gente conseguiu a lupa mais um item que fica aqui na nossa carteira e finalmente ao meio dia e meia eu consegui um inhame de neve e já entreguei ele ali no centro comunitário e eu achava que era o último item que faltava mas eu preciso ainda de um azevinho que eu vou ter que encontrar ele não foi pelas montanhas que eu encontrei mas para não perder a viagem já iniciei a reforma da minha casa ali na carpintaria e decidi procurar alguns peixes novos às 5h30 eu encontrei o office e às 6h50 a perca chegando lá nas montanhas aconteceu aquela cena bem inusitada do Linus que eu vou deixar só para vocês escutarem aí não sei o que aconteceu mas o que importa é que a gente ganhou a receita da isca selvagem ao amanhecer o dia 2 do inverno a palialha já estava pronta então já abasteci todos os barris que estavam vazios e guardei essa palialha para a gente levar para o centro comunitário enquanto eu coletava alguns lagos eu percebi que o meu lago de salmões híbridos não estava cheio mesmo tendo 10 vagas disponíveis aí eu pensei que fosse um bug mas eu dei uma lida na wiki e percebi que o salmão híbrido não se reproduz então eu teria que pescar 10 e ir jogando manualmente ali mas enfim depois de cuidar de tudo eu decidi fazer mais uma boia armadilha e tentar pescar o lendário do inverno que é o peixe gelo mas antes disso eu passei no lago dos ashiguns e finalmente dei as iscas selvagens para eles logo ao chegar no rio o peixe já apareceu mas eu perdi ele porque eu nem estava preparado ainda mas nem demorou muito ele apareceu de novo e foi uma batalha e tanto mas nós vencemos essa batalha e agora a gente tem menos um peixe aí para buscar para a coleção decidi abrir mais alguns geodos lá no clinch e logo de cara a gente já conseguiu mais 9 itens para doar quando eu doei eu percebi que a gente já atingiu 60 necessários para ganhar a chave do esgoto então lá pelas 7 e meia da noite eu decidi pescar aquela lula para a missão do willy e também mais uma para a gente colocar no lago e não demorou muito para ela aparecer após isso eu encontrei com o willy ali no bar para completar a tarefa e finalizamos o dia e hoje é aniversário do linus então já logo separei um presentinho para dar para ele e quando eu saí de casa o gunter nos deu a chave do esgoto e também o picles ficou pronto que eu usei para jogar ali no lago dos squalys hoje também eu aproveitei para pegar alguns ovos para a missão do gus que eu havia pego ontem mas aparentemente o jogo não considerou aqueles ovos que eu já tinha no baú então provavelmente eu não vou conseguir completar essa missão às 9 horas eu já presentei meu amigo Linus e às 10 e 10 eu acessei os esgotos pela primeira vez onde eu conheci o Krobus e pesquei o lendário que vive por ali mais tarde ainda ou depois de arrumar tudo fui levar os ovos lá para o gus e completar a segunda etapa da missão e encerrei meu dia cedo hoje porém antes de dormir eu deixei em mãos alguns materiais para fazer mais um lago amanhã além de um azevinho para a gente terminar totalmente essa aula do artesanato e nessa madrugada a gente escutou o som de uma conquista e a conquista que escutamos na madrugada anterior foi da nossa casa grande e agora a gente tem uma cozinha e pode preparar alguns pratos fiz as minhas rotinas diárias e depois de coletar os lagos coletar e abastecer as jarras vender os itens e tudo mais eu me direcionei para o centro comunitário para doar alguns itens e lá eu entreguei dois itens do conjunto de cervejeiro e depois completei totalmente a sala do artesanato e à noite a gente vai ter acesso à pedreira saindo do centro fui na carpintaria para iniciarmos a construção de mais um lago e agora eu já até perdi as contas de quantos que a gente já tem na volta para a fazenda eu entreguei a palialha e para a pã e também encontrei o nosso primeiro recado secreto por ali e para encerrar o meu dia eu fui pendurar todos aqueles presentes que eu havia pescado lá no bosque secreto no decorrer desses 100 dias nessa madrugada a gente teve a cena da reforma da ponte além de mais 1800 de lucro e comecei a sexta-feira coletando algumas ovas e algumas resinas depois fui lá na pedreira para limpar ela e florestar totalmente aquela área e eu terminei de limpar ela totalmente às 11h30 a esse ponto eu decidi dividir essa área em duas partes uma parte de madeireira para cima e uma parte de pedreira para baixo mas às 21h50 eu interrompei um pouquinho a minha decoração para ir lá na Sandy no deserto porque eu lembrei que nas sextas-feiras ela vende mel e a gente está precisando de alguns e já que eu estava por lá já coletei tudo que eu encontrei pelo caminho de volta fazendo eu coloquei um daqueles mel dentro do barril para fazer hidromel arrumei meu inventário e fui lá no museu para doar aquela máscara dourada que eu havia encontrado e para encerrar o meu dia eu fui me aventurar naquela caverna da foice para tentar pegar a foice dourada mas eu acabei sendo amassado ali pelas caveirinhas e desisti desse objetivo no dia 90 ficou pronto o nosso hidromel que a gente vai usar lá no centro comunitário e mais tarde a gente já vai ter o vinho pronto também para terminar totalmente a sala da copa depois de cuidar de toda a fazenda eu joguei um mel ali para os meus polvos finalmente e também já coloquei alguns caranguejos no novo lago e mais depois quando eu acabei de fazer essas partes eu fui lá na Robin e decidi mudar alguns lagos de lugar e construir mais um e como estava acabando meu dinheiro eu decidi ficar até umas 8 da noite pescando por ali na praia para formar mais um dinheirinho mas ali pelas 14 horas eu consegui um baúzinho recheado de coisas que me deu uma certa alegria e depois tristeza já que eu não posso vender esses itens enfim e depois dessa sequência de peixes eu contabilizei mais 23 para a gente vender na madrugada chegando na fazenda eu percebi que o vinho ficou pronto ou seja eu posso terminar a estufa amanhã e então finalizei meu dia com mais 5.500 para a carteira comecei o dia 91 separando uma flor miçanga para a Caroline que estava de aniversário e uma ametista para aquela missão do Clint também deixei em mãos o vinho e o dromel para a gente finalizar toda a copa hoje e depois fui cuidar da fazenda quando eu cheguei no centro comunitário eu completei a copa sendo a nossa penúltima reforma daqui e também completei a missão do Clint e fui lá esperar a Caroline sair do quarto dela para a gente poder dar um presente de aniversário mas já era 13 horas e nada então um pouquinho depois a 1h30 ela saiu e agora temos 3 de amizade o que me permitiu entrar na salinha dela e aprender a fazer a receita de broto de chá e de volta em casa eu decidi usar aquela pilha que eu havia conseguido no para-raio para fazer mais um cristalário e multiplicar um pouquinho mais de Jade e fui dormir bem cedinho hoje para ver logo a cena da reforma da estufa e na manhã do dia 92 a nossa estufa estava pronta como se nós se importasse com o cultivo né parada chata às 9 da manhã eu já cheguei lá no festival para a gente ganhar a competição de pesca de uma vez como de costume e após anunciarem minha vitória eu peguei todos os meus prêmios e voltei para casa mas antes de dormir eu reabasteci algumas jarras que estavam prontas e vendi tudo e nessa noite a gente teve uma renda de mais de 3.400 já no dia 93 eu tinha mais um lago pronto onde eu joguei uma lula para morar por ali também joguei algumas argilas para os meus caranguejos e fui lá na Robin para construir outro lago mas eu esqueci de vir cedo para bugar ela hoje eu esqueci que era terça então eu mudei meus planos e decidi ir lá no deserto comprar algumas sementes de beterraba para plantar na estufa e para encerrar meu dia eu plantei tudo na estufa e fui dormir já no dia 94 eu separei um presente para dar para o Sebastian e o fragmento prismático para a gente pegar a espada da galáxia além de um artefato para doar no museu hoje eu também entreguei algumas gosmas e uns fragmentos de irídio ali nos meus lagos e às 9 da manhã eu já passei no museu para doar aquele artefato às 10 eu fui lá na Robin para começar a construção de outro lago e depois eu fui no deserto para trocar o fragmento prismático pela espada da galáxia de tarde depois de cuidar de tudo passei no centro comunitário e doei mais dois itens e finalizei dando um presentinho de aniversário para o Sebastian nessa madrugada a gente teve mais 2.200 de lucro e no dia 95 eu comecei como de costume coletando os meus lagos e hoje também ficaram prontos alguns coletáveis que eu tinha plantado uns dias atrás ali no chão e com esses que eu tinha juntado consegui fazer mais 70 sementes para replantar logo após eu plantei tudo e também reabastecie todas as minhas jarras que ficaram prontas nesse tempo ah e eu usei aquela parte ali de cima para preparar um novo pedacinho de produções e ficar mais decoradinho a nossa fazenda eu queria encher isso aqui de jarras mas como me faltaram carvões eu fui lá para as minas a uma hora para começar a exterminar alguns espíritos da poeira e juntar esses carvões lá no fim do dia a gente teve mais 48 para a conta e amanheceu dia 96 com a conquista autossuficiência que significa que a gente conseguiu somente lidando com peixes mais de 250 mil dólares então já comecei os trabalhos fazendo 5 jarras e agora o que nos limitou foi apenas as madeiras depois de coletar todos os lagos eu joguei algumas lágrimas para os chones e joguei o lúcio ali naquele lago novo também peguei materiais para fazer outro lago porém vou precisar pegar algumas pedras da mina para completar a quantidade dei uma passadinha lá no museu para doar o pergaminho e depois rapidamente juntei as 200 pedras ali no andar 1 pedi para a Robin começar a obra e já fui lá nas minas para coletar mais 200 pedras para o próximo lago e as 2h30 eu consegui e encerrei meu dia com mais 2.300 de lucro já no dia 9 e 7 eu fui na praia para coletar algumas algas marinhas para o próximo lago já que ontem a gente focou em pedras e lá pelas 2h30 da tarde eu consegui todas elas e fui para o esgoto para catar algumas algas verdes 5 algas necessárias e eu voltei para casa para dormir e conseguimos quase 5 mil de lucro terminei de coletar todos os lagos hoje e a gente já teve mais um disponível para colocar peixe aproveitei que a maioria das jarras estavam prontas e já movi elas ali para aquele novo layout de cima e joguei uma carpa escorpiônica naquele lago que estava disponível fui lá na Robin para começar a construção de mais um deles o último desse vídeo a princípio então já comenta aí se vocês querem a parte 2 para a gente continuar mais tarde passei lá no saloon para comprar um café para dar de presente para o Harvey mas infelizmente ele estava no quarto e não queria sair depois de arrumar algumas coisas e organizar o inventário eu decidi ir lá no mago para completar a missão dele e também presentear e quando eu voltei para a cidade eu consegui encontrar com o Harvey ali pela rua e assim eu presenteei ele finalizamos o dia com mais 1300 e no penúltimo dia desse vídeo tivemos que cuidar de tudo pela fazenda como de costume mais tarde eu passei lá pela casa do prefeito para verificar a caixa de achados e perdidos e eram os alvos da missão do Gus que eu não consegui terminar então me entregaram de volta aqui saindo da casa do prefeito eu peguei a missão do ectoplasma e fui direto lá na mina para tentar pegar ele rapidamente encontrei alguns fantasmas nos andares abaixo dos 50 e lá pelas 15 horas consegui a substância às 5 da tarde eu fui no mercado noturno e a primeira coisa que eu fiz foi descer no submarino para tentar pescar os 3 peixinhos que a gente pode pescar aqui embaixo que é o peixe bolha o peixe assustador e a lula da meia noite logo de cara às 6h40 eu consegui a lula da meia noite um pouco depois consegui o peixe bolha e para finalizar o peixe assustador mas antes de voltar para casa eu também passei no barquinho da sereia e conseguimos a pérola e assim encerramos o dia com o maior lucro proveniente de ovos desse vídeo que foi um total de 4.800 e finalmente chegamos no dia 100 galera muito obrigado a todos que ficaram até o final espero que vocês tenham curtido se curtiram lembre de deixar o like se inscrever comenta aí se vocês querem a parte 2 e torna a dizer galera isso deu muito trabalho então por favor valoriza deixa o comentário zão brabo aí se puder compartilhar o link e eu vejo vocês no próximo vídeo falou tchau 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 tchau